Conheça os 27 candidatos eleitos para o Senado em todo o Brasil. Brasileiros que moram em outros países falam da experiência de votar no exterior. E Senado marca para amanhã votação de projeto que pode ajudar a financiar o piso salarial da enfermagem. Boa noite! Hoje é segunda-feira, 3 de outubro, e o Senado Notícias está no ar. Está marcada para amanhã uma sessão do plenário do Senado às 4 horas da tarde. Um dos projetos pode ajudar a financiar o piso salarial para profissionais da enfermagem. Vamos conferir a pauta aqui no telão. O primeiro item da pauta permite a estados e municípios realocar para outros programas da área da saúde até o fim de 2022. Esse dinheiro, então, poderá ser usado para financiar o piso salarial para profissionais da enfermagem. Outro projeto autoriza o Ministério da Defesa a doar ao Exército do Paraguai 20 caminhões revitalizados pelo Exército Brasileiro. Pode ser votado ainda um empréstimo de até 25 milhões de dólares para o município de Criciúma, em Santa Catarina, através do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata. Outro item prevê crédito externo de até 80 milhões de dólares entre o município de Juazeiro do Norte, no Ceará, e a Corporação Andina de Fomento. Como vimos na agenda, o Plenário do Senado deve analisar amanhã uma proposta do senador Luiz Carlos Reins que permite a estados e municípios realocar recursos recebidos para o combate à Covid-19. A proposta permite que estados e municípios paguem o piso salarial dos enfermeiros com recursos antes destinados ao combate à Covid-19. São cerca de 23 bilhões de reais que restaram nas contas dos fundos de saúde de estados, distrito federal e municípios no fim de 2020. Na justificativa do projeto, o senador Luiz Carlos Reins alega que os governos devem ter liberdade de gestão para determinar o uso dos recursos até dezembro de 2022. O piso salarial dos enfermeiros foi aprovado pelo Congresso e sancionado em agosto. Mas o Supremo Tribunal Federal suspendeu a aplicação da lei por 60 dias, até que a área da saúde esclareça os impactos financeiros da medida. Nas próximas semanas, o Senado deve votar outros projetos para viabilizar o pagamento do piso. Está pendente de leitura, mas também pode ser votada amanhã pelo Plenário do Senado a medida provisória que prorroga o prazo para que servidores públicos federais migrem para a Fompresp, o regime de previdência complementar próprio. A medida provisória estende até 30 de novembro o prazo para a migração de servidores públicos federais para o regime de previdência complementar, a Fompresp, Fundação de Previdência do Servidor Público. Mais de 18 mil servidores já migraram de regime nas oportunidades anteriores, de acordo com o Ministério da Economia. O governo estima que, desta vez, cerca de 292 mil servidores optem pela previdência complementar. A MP já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e perde a validade no dia 5 de outubro. Para quem decidir migrar até esta data, o cálculo do benefício vai considerar 80% das maiores contribuições realizadas. Mas, a partir de 1º de dezembro, a fórmula vai usar 100% dos recolhimentos registrados em todo o período de contribuição. Eu optei por não migrar para o Fompresp porque eu sou servidora pública desde 2002 e, portanto, eu ainda tenho a garantia da aposentadoria com integralidade e paridade. Então, não me parece que essa proposta do Fompresp seja vantajosa. Creio que o ponto importante votado na Câmara dos Deputados para verificação no Senado é que o texto original da MP constava que, para o servidor que decide migrar para o regime de previdência complementar, o cálculo do benefício usaria 100% de todas as contribuições feitas pelo servidor, que contribuiu desde julho de 1994. O PLV alterou esta regra considerando que o cálculo do benefício observará a diferença entre a média aritmética, simples, das maiores remunerações correspondentes a 80% de todo o período contribuído desde a competência de julho de 1994. A vigência da MP original vai até 5 de outubro, razão pela qual acreditamos que o Senado deve votar a matéria dentro do prazo, a fim de proporcionar essa nova janela de migração. O texto aprovado na Câmara também transforma a fundação em personalidade jurídica de direito privado. Uma das consequências dessa alteração seria o fim do limite de remuneração dos dirigentes da Fomprespe. Antes da medida provisória, os salários eram limitados ao subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal, que hoje é de R$ 39 mil. Não muda nada, porque isso é apenas a formatação jurídica da instituição. Ela cumpre, continuará cumprindo as mesmas funções. Aliás, desde sempre deveria ter sido de direito privado. Os eleitores escolheram neste domingo de primeiro turno das eleições de 2022, 27 parlamentares para o Senado. Nas eleições realizadas neste domingo, uma das escolhas dos eleitores foi para o Senado. Ao todo, foram 243 candidatos registrados para 27 cadeiras em disputa. Uma renovação de um terço, ou um senador por unidade da federação. Pelo menos 13 senadores tentaram a reeleição. De acordo com dados do TSE, esta é a disputa mais concorrida para o Senado nos últimos 30 anos. A média foi de nove postulantes por vaga. Conheça agora o resultado para o Senado nas eleições gerais de 2022, começando pela região norte. O Acre elegeu o candidato Alain Rick Miranda, do União Brasil, com mais de 150 mil votos. No Amazonas, Omar Aziz, do PSD, foi reeleito senador com cerca de 40% dos votos válidos. O Amapá reelegeu o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, com 195 mil votos e 47,85% dos votos válidos. No Pará, o senador eleito foi o candidato Beto Faro, do PT, com mais de 1,701 mil votos e 41,95% dos votos válidos. Em Roraima, Irã Manuel Gonçalves da Silva, do Progressistas, chega ao Senado com 118 mil votos e 46,43% dos votos válidos. Em Rondônia, Jaime Bagatoli, do PL, foi eleito com 292 mil votos e 35,84% dos votos válidos. No Tocantins, a candidata do União Brasil, Maria Auxiliadora Seabra Rezende, a Dorinha, foi eleita com 394 mil votos e 50,42% dos votos válidos. Na região Nordeste, começando pelo estado de Alagoas, o candidato Renan Filho, do MDB, foi eleito com 808 mil votos e 56,58% dos votos válidos. Na Bahia, foi reeleito o senador Otto Alencar, do PSD, com 57,95% dos votos válidos e 3,983 mil votos. No Ceará, Camilo Sobreira de Santana, do PT, foi eleito com 3,283 mil votos e 69,47% dos votos válidos. No Maranhão, Flávio Dino, do PSB, chega ao Senado com 1,796 mil votos e 61% dos votos válidos. Pelo Rio Grande do Norte, Rogério Marinho, do PL, foi eleito senador com 705 mil votos e 41,86% dos votos válidos. Na Paraíba, o candidato Efraim de Araújo Moraes Filho, do União Brasil, conquistou 617 mil votos e foi eleito ao Senado com 30,81% dos votos válidos. Em Pernambuco, Maria Tereza Leitão de Mello, do PT, foi eleita com 2 milhões de votos e 46,18% dos votos válidos. No Piauí, os eleitores escolheram o ex-governador Wellington Dias, do PT, para o Senado com 926 mil votos e 51,15% dos votos válidos. Em Sergipe, o candidato Laércio José de Oliveira, do Progressistas, recebeu 309 mil votos e será o senador do Estado com 28,54% dos votos válidos. No Centro-Oeste, no Distrito Federal, a ex-ministra Damares Alves foi eleita com 714 mil votos, ou 44,98% dos votos válidos. Pelo Goiás, foi eleito ao Senado o candidato Wilder Pedro de Moraes, do PL, com 798 mil votos e 25,25% dos votos válidos. No Mato Grosso, foi reeleito o senador Wellington Fagundes, do PL, com 823 mil votos e 63,52% dos votos válidos. Pelo Mato Grosso do Sul, a ex-ministra Tereza Cristina, do Progressistas, foi eleita com 829 mil votos e 60,86% dos votos válidos. No Sudeste, pelo Espírito Santo, o ex-senador Magno Malta, do PL, foi eleito e volta ao Senado com 821 mil votos e 41,95% dos votos válidos. Minas Gerais escolheu Cleiton Condijo de Azevedo, do PSC, com mais de 4 milhões de votos para representar o Estado no Senado e 41,62% dos votos válidos. O Estado do Rio de Janeiro reelegeu o senador Romário, do PL, com 2,3 milhões de votos e 29,17% dos votos válidos. Por São Paulo, o ex-ministro Marcos César Pontes, do PL, chega ao Senado com mais de 10 milhões de votos e 49,68% dos votos válidos. Na região sul do país, o ex-juiz Sérgio Moro, do União Brasil, foi eleito pelo Paraná com 1,952 mil votos e 33,51% dos votos válidos. No Rio Grande do Sul, o general Antônio Hamilton Martins Mourão, do Republicanos, atual vice-presidente da República, foi eleito para o Senado com 2,593 mil votos e 44,11% dos votos válidos. Santa Catarina escolheu o candidato Jorge Seif Júnior, do PL, com 1,484 mil votos e 39,79% dos votos válidos. Com esses 27 novos senadores, a composição de forças políticas no Senado vai se alterar no ano que vem. A repórter Carla Benevides explica isso para a gente. Desses 27 senadores que foram eleitos ontem, a composição partidária ficou da seguinte forma. Oito senadores são do PL, cinco do União Brasil, quatro do PT, o PP, Partido Progressista, elegeu três senadores, o PSD, dois, o Republicanos, também dois, o MDB elegeu um senador, o PSB também elegeu um senador e o PSC também elegeu um senador aqui para essa composição a partir de 2023. Mas a composição completa do Senado para o ano que vem, a gente só vai conseguir saber depois do segundo turno das eleições. Por quê? Porque há cinco senadores que estão disputando o segundo turno para cargos de governador de Estado. São eles, Jorginho Melo em Santa Catarina, Eduardo Braga no Amazonas, Rogério Carvalho em Sergipe, Rodrigo Cunha em Alagoas e Marcos Rogério disputa o governo de Rondônia. Se esses senadores forem eleitos, muda bastante a composição partidária, porque nem sempre os suplentes são do mesmo partido do titular do cargo. E alguns senadores eleitos se manifestaram após a vitória. Vamos conferir. Fazer as grandes discussões que o Senado não pode mais se afastar delas. A reforma do Código Penal tem que ser de verdade. Vamos fazer uma revisão também no Estatuto do Idoso. Nós também queremos fazer um grande pacto pela criança. Primeiro projeto de resolução, a criação de uma comissão permanente da criança e do adolescente dentro do Senado Federal. Eu me dediquei como governador, me dedicar como senador para corresponder à confiança do povo cearense. E foi uma campanha limpa, campanha bonita, campanha alegre, campanha de propostas. Muitas vezes a gente pediu a Deus serenidade pelas agressões que nós sofremos, pela difamação que nós sofremos. Mas eu sempre acreditei em muita força do povo e na justiça de Deus. Eu acho que isso me dá uma responsabilidade muito grande de estarmos representando o Rio Grande do Norte no Senado da República. Nós temos a dimensão dessa estatura, dessa missão que nós vamos desempenhar. E eu asseguro a você, esse meu compromisso é trabalhar muito. É ser alguém que vai honrar e dignificar o voto dos patiguares. Meu compromisso com a Paraíba, Pedro, será entregar o melhor mandato de senador que a Paraíba já viu. É essa a minha vontade. É isso que eu estou disposto. É isso que eu estou energizado. O tema da saúde, ele é diferenciado. O tempo não é o mesmo para quem está desse lado aqui da bancada, ou vocês que estão nos escutando, e quem está na fila de um hospital. Eu mostro que o povo do Espírito Santo não tem memória curta. O meu legado estava presente na mente de todo mundo. E durante esses quatro anos eu não me calei em nenhum momento. Vou cumprir o meu mandato com toda a dignidade, com toda a coragem que o povo espera da minha parte. Coragem, graças a Deus, eu tenho. A população avaliou muito bem isso. Vocês sabem tudo o que foi a campanha. Nós visitamos todos os municípios. Os 141 municípios teve a presença nossa lá. Cada ida, ouvir a comunidade, e acima de tudo levar a esperança. Vamos então conhecer um pouco mais cinco desses 27 senadores eleitos ontem. É o nosso primeiro quadro com perfis dos novos representantes dos estados no Congresso, que vamos exibir durante a semana. Alan Rick vai compor a bancada do Acre no Senado Federal. Ele é filiado à União Brasil e tem 45 anos. É formado em jornalismo. Já ocupou o cargo de deputado federal. Um novo representante vai compor a bancada de Alagoas no Senado Federal. Renan Filho, do MDB, tem 42 anos. É formado em economia. Foi governador do estado de Alagoas, deputado federal pelo mesmo estado, e prefeito de Murici. Davi Alcolumbre continua a compor a bancada do Amapá. Filiado à União Brasil, tem 45 anos. Já ocupou os cargos de vereador e deputado federal. Atualmente é senador, tendo sido presidente do Senado Federal. Omar Aziz continua a compor a bancada do Amazonas no Senado Federal. Filiado ao PSD, tem 64 anos. Formado em engenharia civil, atualmente é senador. Já exerceu os cargos de governador, vice-governador, vice-prefeito e deputado estadual. Otto Alencar continua a compor a bancada da Bahia. O parlamentar do PSD tem 75 anos. É formado em medicina. Atualmente é senador da República. Já exerceu os cargos de governador da Bahia, vice-governador e deputado estadual. Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro, ex e atual presidentes do Brasil, vão disputar o segundo turno das eleições no próximo dia 30. Veja os resultados da apuração da votação de ontem para presidente da República. O segundo turno ficou definido na noite de domingo, quando não havia mais possibilidade matemática de um candidato ter a maioria dos votos válidos. O TSE já totalizou a apuração de 99,99% das sessões eleitorais. O ex-presidente Lula chegou à frente, com 48,43% dos votos, e o presidente Bolsonaro em segundo, com 43,20%. Os candidatos se pronunciaram após a divulgação de que haverá segundo turno. Eu acho que é uma chance que o povo brasileiro me dá. É uma segunda chance. Ah, Lula, aquele debate não valeu muito, porque aquele debate, sabe, tinha gente estranha. Vamos deixar o segundo turno para você poder debater só com ele, para a gente poder medir, fazer comparações do Brasil que ele construiu e do Brasil que nós construímos, do nosso período de governo, da qualidade de vida do povo, da alegria do povo com o que o povo vive hoje. Temos um segundo tempo pela frente, onde tudo passa a ser igual, o tempo para cada lado passa a ser igual. E nós vamos agora mostrar melhor para a população brasileira, em especial a classe mais afetada, que é consequência da política do fica em casa, a economia a gente vê depois. É consequência de uma guerra lá fora, de uma crise ideológica também. E tenho certeza que vamos poder melhor mostrar para essa parceria da sociedade que as mudanças que, porventura, alguns querem, podem ser pior. Quinze candidatos a governador foram eleitos em primeiro turno, incluindo o do estado do Rio de Janeiro, terceiro maior colégio eleitoral do país. No Acre, Gladysson Cameli, do Progressistas, foi reeleito. No Amapá, Clécio, do Solidariedade, e ex-prefeito de Macapá, levou no primeiro turno. Também no primeiro turno, Eumano de Freitas, do PT, saiu vitorioso no Ceará. Na capital do país, reeleição de Ibanez Rocha, do MDB. Em Goiás, reeleição também para Ronaldo Caiado, do União Brasil. No Maranhão, vitória do atual governador, Carlos Brandão, do PSB. Reeleição em primeiro turno para Mauro Mendes, do Mato Grosso. Em Minas Gerais, reeleição de Romeu Zema, do Novo. No Paraná, reeleição de Ratinho Júnior, do PSD. No Pará, Hélder Barbalho, do MDB, se reelege no primeiro turno. Rafael Fonteles, do PT, ganha no Piauí. Cláudio Castro, do PL, reeleito no Rio de Janeiro. Reeleição também para Fátima Bezerra, do PT, no Rio Grande do Norte. Em Roraima, reeleição de Antônio Denário, do Progressistas. E no Tocantins, outro reeleito, Wanderlei Barbosa, do Republicanos. Nos outros 12 estados do Brasil, a decisão do novo governador ficou para o segundo turno. Vamos ver quais são. Em Alagoas, o atual governador Paulo Dantas, do MDB, disputa o segundo turno contra o senador Rodrigo Cunha, do União Brasil. No Amazonas, Wilson Lima, do União Brasil, que disputa a reeleição, enfrenta o senador Eduardo Braga, do MDB. Na Bahia, Jerônimo, do PT, enfrenta a Semi Neto, do União Brasil. No Espírito Santo, disputam o Renato Casagrande, atual governador, do PSB, e Manato, do PL. No Mato Grosso do Sul, a disputa no segundo turno será entre Capitão Contar, do PRTB, e Eduardo Ridel, do PSDB. Na Paraíba, o atual governador João Azevedo, do PSDB, está na disputa contra Pedro Cunha Lima, do PSDB. Em Pernambuco, a deputada federal Marília Reis, do Solidariedade, vai para o segundo turno contra Raquel Lira, do PSDB. No Rio Grande do Sul, o deputado federal Onyx Lorenzoni, do PL, enfrenta Eduardo Leite, do PSDB. Em Rondônia, o atual governador coronel Marcos Rocha, do União Brasil, disputa com o senador Marcos Rogério, do PL. Em Santa Catarina, vão para o segundo turno o senador Jorginho Melo, do PL, e Décio Lima, do PT. Em Sergipe, o senador Rogério Carvalho, do PT, enfrenta Fábio, do PSDB. Em São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil, segundo turno entre Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e Fernando Haddad, do PT. Durante todo o domingo de votação, alguns relatos de confusão foram registrados em cidades brasileiras e no exterior. Em Goiânia, um eleitor foi preso depois de quebrar a urna eletrônica a pauladas. Segundo a polícia militar, ele foi levado para a polícia federal e aparenta ter problemas psicológicos. A tela e os botões foram quebrados, mas a mídia que registra os votos não foi atingida. A urna foi substituída e os dados já registrados recuperados. Dois policiais foram baleados enquanto faziam a segurança da votação numa escola em São Paulo. Os atiradores fugiram e dois suspeitos foram presos horas depois. Os policiais estão em estado grave. O policiamento foi reforçado na escola com a chegada da polícia federal. Em Salvador, um homem foi preso depois de fazer ofensas racistas à mesária, que chamou de negra incompetente. Testemunhas afirmaram que ele estava irritado com a demora na fila e disse que se fosse negro, gay ou índio, já teria conseguido votar. Em Genebra, na Suíça, eleitores de Bolsonaro e Lula se desentenderam durante a votação. A polícia local foi chamada para intervir e evitar um confronto físico. E em Lisboa, a polícia federal flagrou um homem tentando votar duas vezes. Ele foi autuado e vai responder por crime eleitoral. Ele alegou que entendeu de forma errada os comandos e votou de novo, quando a urna já estava liberada para o eleitor seguinte. A pena pode chegar a três anos de prisão. A polícia federal informou que a urna foi inviabilizada e a votação continuou com cédulas impressas. Em Brasília, eleitores se concentraram em frente ao Congresso. No fim do dia, um grupo de cerca de 150 pessoas, segundo a polícia militar, se reuniu no gramado da Esplanada dos Ministérios. As polícias do Senado e da Câmara se posicionaram e bloquearam o acesso ao Congresso, para evitar qualquer tentativa de invasão. Uma barreira de policiais ficou no acesso à rampa. Todo o gramado do Congresso foi isolado. Até cães foram usados no esquema de segurança. Brasileiros que vivem em outros países também foram às urnas no domingo. Foram preparadas e enviadas 989 urnas eletrônicas para 181 países. O clima foi tranquilo, mas houve lugares em que a espera nas filas foi longa. Além do aumento da participação do eleitorado, o Itamaraty optou por reduzir o número de locais onde os brasileiros podiam votar, com o argumento de que consultas foram realizadas com consulados do país no exterior. Estamos falando aqui de Oslo, da Noruega. A gente está muito contente porque as eleições aqui correram muito bem. Teve um bom comparecimento em relação aos outros anos. Vimos bastantes pessoas vindo, né? De acordo com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, em Lisboa e Paris houve um aumento de cerca de 50% do eleitorado brasileiro. A votação no exterior também ocorreu de forma pacífica, tranquila, com algumas filas em Lisboa e em Paris, pelo alto comparecimento. É um comparecimento de 50% a mais do que o comparecimento da eleição anterior, mas também sem nenhum grande problema. Todos os brasileiros residentes na França precisaram ir a um mesmo espaço, em Paris, em um mesmo prédio. E, bom, foi muita gente, se formou uma fila de dois quilômetros. Eu, por exemplo, passei três horas para votar. Eu saí de casa ao meio-dia, voltei às duas da tarde. Cheguei no local de votação, que foi num local turístico da cidade, e não esperava a fila, achei que eu ia chegar, que eu ia votar e que ia ser uma questão de dez minutos. Os eleitores destacaram a importância do voto, mesmo para quem não mora no Brasil. Para mim foi uma experiência fantástica poder votar fora do Brasil, poder exercer o meu papel de cidadão, mesmo não estando no Brasil. Eu considero importante porque, mesmo morando fora, a gente não deixa de exercer o nosso papel no nosso país, mesmo de maneira indireta. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv Muito obrigado pela sua companhia e fique agora com imagens da iluminação especial do Congresso pela campanha Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama. Obrigado pela sua companhia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.